E quero ler esse testemunho. Me chamo Sely. Há dois anos me mudei dos Estados Unidos para Curitiba. Em fevereiro, fui diagnosticada com câncer de mama. Em março, o médico marcou uma cirurgia para retirada de toda a mama e grande parte da axila direita. Como estava no início do Covid, fiquei com medo de fazer a cirurgia e pedi para o médico se eu poderia estar, passar a pandemia. Ele pediu opinião para outra mastologista e decidiram dar seis meses de espera com medicamento para evitar que o câncer se propagasse ou aumentasse. Duas pessoas me falaram do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Resolvi ir para conhecer, sou católica, mas não praticante. Comecei a assistir à missa todos os dias e fazer a novena de Jesus das Santas Chagas. Nas quintas-feiras, as adorações, em todas elas colocava o remédio que estava tomando para ser abençoado e pedia que uma gota do sangue de Jesus caísse sobre mim. Num dia, em plena duração da quinta-feira, ajoelhado, eu pedia a Jesus, derrama sobre mim uma gota. Naquele momento, o Senhor falou, há uma pessoa de joelhos que está pedindo a cura de câncer, está recebendo a graça. Nesse instante, eu tremi, porque eu senti que é para mim. E senti, de fato, que Jesus me abraçava e tive certeza da minha cura. Intensifiquei minhas orações a Jesus das Santas Chagas e sabia que a minha fé não era nem como um grão de mostarda. Mas eu dizia, Deus tudo pode. Voltei ao médico em julho, me pediu outra ressonância e ficou surpreso. O tumor de seis milímetros estava, depois de cinco meses, com apenas dois milímetros. Mesmo não fazendo outra coisa a não ser rezar e tomar a medicação. Então foi mudada a minha cirurgia, porque pelas Santas Chagas de Jesus, o tumor está bem pequeno. Fiz a cirurgia dia primeiro de setembro. E graças a Deus, Jesus agiu. Não foi preciso tirar a parte das axilas. E ainda mais, o tumor não era maligno. Graça recebida, graça testemunhada, de uma mulher que, em meio à pandemia, reencontrou a fé e a devoção de Jesus das Santas Chagas. Celi Oliveira Lutric, Curitiba. Uma salva de palmas a Jesus. E eu serei curado. É você? Não sabia, filha. Deus seja louvado. Gente do céu, eu não sabia. E ainda se você está com a fita, é porque é mensageira das Santas Chagas. Hoje, irmão, fica amigo de pé, dá uma salva de palmas para Jesus. Faz-te uma gota do teu sangue e eu serei curado. Faz-te uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Das tuas Santas Chagas, vem a vitória.